Música Salve galera, tô com a classe paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu a data aí da nova hiper super mega atualização que vem de Zaquefira E aí eu vou mostrar para vocês, a gente estava em live ontem aí, certo? Grande Mr. Meow, falou, olha aqui o printzera monstruoso Peraí que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Só clicar aí, pesquisar o nome do jogo na Play Store, tá? Aí vai aparecer isso daqui, ó, pesquisei o nome do jogo, tá? Pesquisei, você clica aqui, ó, explora, ó lá, ó, beleza? Clica aqui e vai aparecer as novidades, ó, peraí, 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 vamos lá Aqui, ó, eventos e ofertas, última utilização pequena em 7 do 4, né galera? A gente clica aqui, ó, tá vendo? Desperte seu instinto de caçador, né galera? Disponível em dois dias, tá? Gostei dessa capa aqui, vou estar utilizando ela como a capa do... Tá? Então olha aí as novidades que a gente vai ter, galera É, localize ursos, tá? Raposas, cervos, lobos, javalis e até mesmo jacaré, né? Na desolação aí Porém, não precipite o ataque Porque a evolução os deixou mais rápidos e agressivos, hein galera? Um caçador sábio, primeiro, estudaria os hábitos da presa E prepararia a arma certa, certo? Beleza? Para só então partir para a ação A pele, os dentes e o couro desses animais São materiais valiosos Que podem ser trocados por recompensas, tá galera? Então a informação que a gente tem é essa, tá? A gente tinha a data aí que seria terça-feira à noite, né? Às 9 horas da noite Porém, eu tô gravando aqui na segunda-feira E ainda tá ali disponível dentro de dois dias Então a informação que a gente tem aqui É que seria a quarta-feira às 9 horas da noite, tá galera? Então fique esperto aí nas novidades aí Fique esperto no canal Se tá chegando aqui através deste vídeo Tá vendo ali, ó? Inscreva-se, botão vermelho Aperta ali no botão inscrever-se, beleza? E marque todas as notificações Pois terá vídeos E quando sair o evento terá live, tá? Hoje de noite a gente terá mais novidades aí na live Pra ver como é que vai tá aqui a marcação, tá? Porém, eu acredito que seria melhor também Se fosse na quarta-feira, tá? Mas pode ser que terça-feira a gente tenha novidades aí Ou acabe fazendo live aí Pra quem não sabe No canal não tem live É terça-feira É o único dia que não tem live aqui no canal, tá? Restante aí Tem vídeos diretos, tá? Então um vídeo bem rapidinho aqui Mostrando pra vocês Pra quem não viu Eu vou mostrar aqui O trailer É... Da própria Kephyr Games Pera aí Beleza, galera? Esse foi o trailer aí Dessa atualização, tá? Eu vou deixar o link aí Do vídeo que eu gravei sobre esse trailer aí E caso você quiser ver ele completo, tá bom, galera? Ficou bem legal aí Aqui eu só vou mostrando mesmo Que eles postaram, hein? Esse trailer aqui, tá? Com os novos animais e tudo mais Ali eu vou deixar na descrição O link do vídeo completo aí Pra você poder tá assistindo, tá bom? É... Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o seu likezão aí Pra fortalecer Que o seu like ajuda demais aí No canal, beleza? A gente vai ter novidades aí Deixa eu ver se o jogo atrizou Tá, o jogo ainda não atrizou não, tá? Ó Nos calendários No calendário O único que a gente tem É a grande caça Que vai ter hoje É... Tá, pega, tá bom Quando atualizar ele deve aparecer aqui Beleza? Obrigado aí pela presença Tamo junto Um grande abraço E... Fui!